Sabe aqueles dias de chuva que as crianças vêm para a escola com as suas capinhas coloridas? Pois é, nós inventamos uma brincadeira para esses dias. A brincadeira do camaleão. Um camaleão, rosa choque ou rosa grinar Despertou numa manhã tão cheia de cores no mar Deu bom dia para a violeta, coxa e lilás Lavou o seu rosto no orvalho verde a brilhar Eu visto a cor que eu quero Se a sol eu sou amarelo Subiu pelos galhos da figueira e ficou marrom Encontrou o vagalume aceso e virou leão Quando ouviu o sabia cantando já mudou de tom Qualquer cor que pinte pela frente ele acha bom Eu visto a cor que eu quero Se a sol eu sou amarelo Eu vou te dar um pouco de tom Eu vou te dar um pouco de tom Eu vou te dar um pouco de tom